Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e só Ele, pode nos guiar em toda a verdade. E esta tem sido a minha oração matinal. Esta tem sido a minha oração noturna. Esta tem sido a minha oração constante. Que o Espírito Santo venha abrir os olhos daqueles que foram escolhidos, mas ainda não se deram conta disso. Então, nós queremos que você que foi escolhida, escolhido, venha ter o entendimento, o discernimento, para entender que você foi escolhida, escolhido. Mas, ô bispo, como é que eu sei que eu fui escolhida? É uma boa pergunta, né? Como é que eu sei que eu fui escolhida? Como é que eu sei? Como é que eu tenho certeza que Deus me escolheu? Eu vivo no pecado, eu sou uma pessoa suja. Eu não sei como... Será que Deus me escolheu mesmo? Veja só, presta muita atenção. Deus escolhe aqueles que temem a Ele. Todas as pessoas que temem a Deus, sejam evangélicas, católicas, espíritas, espiritualistas, seja lá quem for, estas pessoas vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Então, se você ouviu a palavra de Deus, creu no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Deus, e foi batizado nas águas, então, com certeza você creu, com certeza você foi uma escolhida, um escolhido. Agora, mas eu não consigo controlar a minha carne. É, você não consegue controlar a sua carne, mas você consegue controlar o seu pensamento, sim ou não? No seu pensamento, você dá direção para o seu coração, que é a sua alma. Então, essa guerra que você tem travado a cada dia, a cada momento, que todos nós travamos, a guerra interior entre a carne, que é o coração, e o espírito, que é a mente. Então, quando a pessoa teme a Deus, então, ela se esforça, ela luta, ela sacrifica. Aí, às vezes, ela dá uma queda lá, dá um tropeção, mas aí ela corre para o altar e diz, ó, meu Deus, tem misericórdia de mim, ó, Jesus mandou orar ao Pai Nosso, e no Pai Nosso, Ele manda a gente pedir perdão. Ó, Senhor, perdoa os nossos pecados, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Então, esta oração é para você ficar limpa, limpo com Deus, diariamente, porque a oração do Pai Nosso tem que ser feita diariamente, constantemente. Quem teme a Deus, obviamente, segue essa orientação de Jesus e ora. Ora, ora em casa, ora no trabalho, no ônibus, no trem, qualquer que seja o lugar, ela está em pensamento ligado com o pensamento de Deus. Então, essas são as pessoas que temem ao Senhor e que, certamente, foram escolhidas. Agora, o que você tem que entender, que eu quero, essa é a razão da live de hoje, é que você tem que cuidar, cuidar, para não ficar de olho na vida dos outros. Porque dentro das igrejas existem muitos mensageiros do mal, do diabo, para ser mais claro, que são os não escolhidos, os que já foram descartados. Cuidado, porque eles estão dentro das igrejas para darem um mau testemunho da fé, um péssimo testemunho da fé em Jesus, a fim de contaminar os que foram escolhidos. Com certeza, muitas pessoas estão falando assim, o bispo foi isso mesmo que aconteceu comigo. Eu fiquei olhando para uma pessoa, pois que era fiel na igreja, pelo menos aos meus olhos, estava sempre lá, obreiro, obreiro, pastor, bispo, seja lá que for, a esposa, e, de repente, aquela criatura fez uma coisa pavorosa. Aquilo me decepcionou tanto, me frustrou tanto, 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 que eu abandonei a fé. Pois é, então, não se esqueça disso, o diabo é astuto, ele está sempre rodando a vida das pessoas que são eleitas, que são eleitas, que são escolhidas para tentar derrubá-las. E se você cuida, fica olhando, prestando atenção nos erros dos outros, de repente, você está prestando atenção numa pessoa que não foi escolhida, que já está condenada, e você fica perdendo o seu tempo, você fica se contaminando com aquela criatura que já está condenada. Entende, minha amiga e meu caro amigo? Então, é por isso que existem muitos desigrejados. Por quê? Porque ouviram falar mal do bispo Macedo, que o bispo é isso, que o bispo é aquilo e não sei o quê. E quem falou? Quem falou? Quem está a falar? Então, você vai verificar que aquela criatura não tem credibilidade, não tem frutos no seu trabalho, na sua vida. Então, como é que você vai dar ouvidos a um não escolhido? Minha amiga e meu caro amigo, eu falo isso por experiência própria. No meu início da carreira, da fé, eu via e ouvia muitos maus testemunhos de pessoas que, para mim, eram santas, mas eu descobri que não tinham nada de Deus. O que eu fiz? Eu saí da igreja? Não, de forma nenhuma. Eu não estava na igreja por causa daquelas pessoas, do pastor, do bispo, quem quer que seja. Eu estava na igreja buscando me alimentar da palavra de Deus. E o alimento que eles davam era bom, muito bom. Só que eles estavam condenados. O que eu vou fazer? Eu não vou dar atenção para... Gente, assim, eu vou dar atenção para a palavra de Deus. Inclusive, eu repito aqui, vou dizer para vocês, se você ver, se você ouvir eu falar alguma coisa que contrarie a palavra de Deus, as sagradas escrituras, se você me ouvir falar, se sair da minha boca alguma coisa que não está batendo com a palavra de Deus, concordando com a palavra de Deus, combinando com a palavra de Deus, então não me dê ouvidos, não. Não dê ouvidos, não. Você tem que dar ouvidos, é a palavra de Deus. Foi isso que Deus falou através do profeta Isaías. Ouvi-me, vós. E através dos demais profetas, falando para Israel, falando para Jerusalém, falando através de todos os seus profetas, chamando a atenção daquele povo que era escolhido, mas que se fazia rejeitado ou descartado por conta das suas atitudes erradas. por causa dos seus pecados. Então, Jesus encontrou, quando ele veio a este mundo, ele viu isso com os olhos nus, ele viu ali os fariseus, os hipócritas, etc. Então, os hipócritas, os fariseus, são os não escolhidos. E os não escolhidos, a gente não presta atenção. A gente vira as costas e mantém-se na fé no que Deus falou. O que Deus falou. Vamos aqui ver um texto. Ele falou, Deus falou, assim, para Israel, para Jerusalém. Ele falou para Jeremias. Ô, Jeremias, vai lá em Jerusalém e diga para o povo, para o meu povo, clama aos ouvidos de Jerusalém. Quem era Jerusalém? Jerusalém representava o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que foi escolhido, o povo que conheceu a palavra, o povo que recebeu a lei, o povo que tinha a fé pura, genuína. Então, vai lá, diga para esse pessoal que assim diz o Senhor. Aí Deus fala, lembro-me de ti da tua mocidade, da piedade da tua mocidade. Olha só como Deus é sensível. Olha só como Deus é sentimento puro em relação ao ser humano. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim, diz o Senhor, lembro-me de ti. Lembro-me de ti. Quando me seguias no deserto, que bacana, não é? Isso é colossal. Quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava, quer dizer, uma terra árida, difícil. Pois bem, vocês eram fiéis, leais, e me seguiam como uma noiva. Segue o noivo. Mas esse povo virou as costas para mim. E é isso que tem acontecido com muitos crentes, incrédulos. Tem acontecido com muita gente de igreja. Gente que certamente não foi escolhida, mas ainda continuam lá esquentando o banco. Por quê? Porque o diabo quer usá-la para desviar os escolhidos. Isso é tão forte, tão forte, tão forte, que eu vou dizer para vocês uma coisa. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha só o que ele fala com respeito a essa situação. Ele diz que ele sofre, sofre pelos escolhidos. É, Paulo sofria pelos escolhidos, quer dizer, para sustentá-los, para alertá-los, para avisá-los. Cuidado, não siga, não ouça, não ouça os desigrejados, não ouça os incrédulos, não ouça os que não foram chamados, não foram escolhidos, que não foram eleitos, não ouça. Paulo disse, eu sofro, eu sofro pelos escolhidos. Deixa eu aqui pegar meu texto. Ah, está aqui. Ele diz assim, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Quer dizer, eles já foram escolhidos, mas eles têm que alcançar a salvação, quer dizer, se manter na fé até o fim. Estes são os escolhidos, estes são os eleitos de Deus. que você seja uma escolhida, um escolhido, que você seja um eleito, uma eleita de Deus. Porque só assim Deus é santificado na sua vida. Deus não é santificado na vida daqueles que são descartados, aqueles que foram expelidos, aqueles que não temeram a ele, aqueles que não foram sinceros na sua fé, aqueles que não foram puros, aqueles que não tinham, não tinham, não tiveram caráter do Senhor Jesus em suas vidas. Esses são descartados, porque é muito legal. Sabe por que eu estou a rir? Porque eu estou me lembrando agora de que você sabe que o pai antigamente, antigamente, o pai escolhia a noiva para os seus filhos. Lembra que Abraão mandou o seu servo buscar uma noiva para o seu filho Isaac? Pois bem, antigamente era assim, os pais, o pai especialmente escolhia a noiva para o seu filho. E é o que o pai eterno, o Deus pai, faz com respeito ao seu filho Jesus. A noiva é a igreja, a noiva é a igreja. Então, para a pessoa ser escolhida, ser eleita, ela tem que estar virgem, purinha, 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 virgem espiritualmente falando, porque ela tem que estar lavada, purificada no sangue do Senhor Jesus. Então, quando ela está lavada, purificada, batizada com o Espírito Santo, então, essa criatura que foi escolhida por Deus, foi eleita por Deus, ela é agregada à igreja do Senhor Jesus, que não é uma instituição, é uma igreja espiritual, cujo cabeça é o próprio Senhor Jesus. E o corpo, os membros desse corpo, as células desse corpo, são aqueles que foram lavados no sangue do Senhor Jesus. Então, amiga e amigo, se você foi eleita, você pode ter certeza, foi para que você viesse, então, se encontrar com um noivo que em breve estará voltando, em breve, está aí, está às portas, as notícias no mundo inteiro dizem, gritam, tocam o trombeto, olha, ele está de volta. Deus permite toda essa desgraça que acontece no mundo inteiro para que a gente venha ter ouvidos para ouvir a sua voz, a sua palavra. Mas quem tem ouvidos para ouvir a sua voz? Os escolhidos. Mas quem são os escolhidos? Não sei, eu só sei uma coisa, que quando a pessoa é escolhida ou se faz escolhida, ela enfrenta o inferno, mas se mantém firme na rocha que é Jesus e vem o que vier, vem a chuva, a tempestade, os rios batem com ímpeto, o vento, nada abala aquela casa porque fora edificada, construída na rocha que é o nosso Senhor Jesus. Isto é fé. Se você quiser saber mais a respeito desse casamento maravilhoso que o próprio pai escolhe é a noiva para o seu filho Jesus, então, hoje à noite, na terapia do amor, Cristiane e Renato estarão aqui no Templo de Salomão e os demais pastores, bispos, estarão em suas respectivas igrejas universais do Reino de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã.